Olá pessoal, estamos começando mais uma edição do Rio Grande Rural. Um programa feito com muito carinho para você que gosta da gente do campo e já faz parte da nossa grande família. Você vai ver reportagens em diferentes regiões do Rio Grande do Sul, além da agenda de eventos, cotação dos produtos agropecuários e aquela receita já tradicional que a gente sempre traz especialmente para você. Nessa edição você vai conferir os seguintes assuntos. A produção de oliveiras registra aumento no Rio Grande do Sul. O telespectador pergunta, a Emater responde, como fazer muda de abacateiro a partir do caroço? Programa Gaúcho para a Qualidade e Valorização da Erva Mate fortalece a cadeia produtiva do setor. Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário renova certificado de entidade beneficente de assistência social da Emater Ascar. No quadro Janela Rural, como os produtores estão lidando com uma praga que prejudica a produção da soja? E na Receita da Semana, saiba como fazer os sequilhos de laranja. Você é nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural. Produzido pela Emater Ascar Gaúcha. A produção de oliveiras vem ganhando espaço no Rio Grande do Sul. Prova disso é o aumento de 30% na produção para este ano. E para conhecer os dados referentes à cultura, a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação assinou a portaria que implementa o cadastro do setor durante a abertura da colheita realizada em São Cepé. O objetivo do Cadastro para a Cultura da Oliveira será organizar os dados sobre a cadeia produtiva para que auxiliem na construção de políticas públicas para o setor. O cadastro, na verdade, vai servir para a gente ter uma radiografia de onde estão localizados os pomares, quais as variedades. Ele também vai identificar as indústrias, quais os azeites que serão produzidos. E também os viveiros, a produção de mudas e as variedades que aqui também são produzidas no Rio Grande do Sul. Então ele vai nos dar uma base importante para a gente poder desenvolver políticas públicas. Ele é autodeclaratório, ele pode ser feito a partir da disponibilização dele através do smartphone ou de um computador, pelos técnicos ou pelos próprios produtores. E aí nós vamos fazer um trabalho muito integrado com a Emater, com a Embrapa, para que a gente possa, o mais rapidamente possível, ter essa base de dados e que isso seja alimentado permanentemente para a gente ter esse diagnóstico. A Emater irá trabalhar em parceria com outras instituições e com produtores na construção do cadastro. A Emater vai atuar basicamente em duas frentes. no apoio aos produtores e também na formulação de políticas junto com as demais organizações para que se acelere o processo de desenvolvimento dessa atividade aqui no nosso estado. Segundo pesquisas da Embrapa, o Rio Grande do Sul possui grande potencial de crescimento para a olivicultura e para a produção de azeite. A meta nossa é chegar ao final de 2018 com 3 mil hectares ou mais e o azeite, os produtos aqui produzidos, são de excelente qualidade. O mercado é um mercado imenso, um mercado nacional, já com possibilidades de alguns negócios para exportarmos. Então, realmente, temos um cenário muito promissor para a olivicultura aqui no Rio Grande do Sul. O clima de otimismo marcou a abertura da colheita na fazenda São Cepé. A autoestima dessa população que acredita na questão da oliveira e na produção de azeitona, isso também é dignificante. Por outro lado, o estado, ao criar o pró-oliva, deu a dimensão que é necessária para ser incentivo, para ajudar mais. E eu tenho certeza que agora nós temos uma outra atividade que vamos precisar de todos os produtores de fazer o cadastro para a gente ter consciência bem clara e objetivamente daquilo que nós possuímos e aonde nós queremos caminhar. Porque um vai dizer que tem 2.400 hectares produzindo, outro diz que tem um pouco menos, um pouco mais. Agora nós temos que ter meta. No ano que vem nós temos que ter 3 mil hectares produzindo. Essa é a maneira de crescer, se desenvolver e atender as necessidades do mercado. O espaço tem e é muito grande e é só querer. A metade sul do estado é uma das regiões que mais tem aptidão para a produção de oliveiras. Com relação à agricultura familiar dessa região e áreas, inclusive um pouco maiores do que aquela que se enquadra como agricultura familiar, ela é uma alternativa excelente na medida em que ocupa solos que têm dificuldade de utilização para cultivos anuais. Solos com declividades maiores, solos com pedregosidade, solos com fertilidade menor e que se enquadram perfeitamente para um cultivo permanente, como é o caso da oliveira, gerando renda, gerando oportunidade de trabalho e gerando um novo dinamismo nessa região, inclusive permitindo o consórcio dela com outros cultivos e também com a pecuária, especialmente a ouvindo cultura aqui na região. O mercado para a produção de oliveira, principalmente para a extração do azeite, é muito favorável. Essa produção é perene, então a oliveira é uma planta abençoada nesse sentido, porque você pode ter isso para o resto da vida. Então um produtor que tenha outro tipo de atividade e que possa se dedicar a uma parcela da sua área lá para o plantio da oliveira, desde que ele faça o manejo adequado, ele pode fazer isso com a família dele, com poucas pessoas, então é um mercado, considero assim, muito atraente, porque nós somos um país importador de grande quantidade de azeite de oliva, embora sejamos um dos menores consumidores de azeite de oliva em comparação com os países da Europa. Está havendo toda uma mobilização do setor público, do setor privado, para desenvolver mais essa cultura. Como é que o senhor vê esse tipo de ação? Eu vejo como uma ação muito importante, porque isso envolve todos os segmentos ativos da sociedade, desde a universidade até o mercado financeiro, vamos dizer assim, que vai propiciar segmento de crédito para quem quer investir em uma área, formação de técnicos, que é o nosso maior problema desde o início da implantação da oliveira. Você tem que conhecer a fruta, você tem que conhecer o manejo que é preciso implementar durante o ano para você chegar no período da colheita e ter uma boa safra de uma fruta sadia que possa produzir um azeite de qualidade. Então, esse movimento todo que está acontecendo no Estado, seja com incentivo do governo, seja envolvendo a universidade, criando novos programas, inclusive esse novo programa que vai fazer o censo dos olivicultores no Estado, que hoje não se tem ideia quantos produtores existem, qual é a área real de produção disso, que tipo de variedade que está sendo cultivado, que outras variedades podem ser introduzidas. Então, esse programa vai ser muito importante, principalmente para os novos produtores. Arroz em casca. Saco de 50 quilos, R$ 40,34. Baixa de 5,19%. Feijão. Saco de 60 quilos, R$ 171,50. Baixa de 2,66%. Milho. Saco de 60 quilos, R$ 21,78. Baixa de 2,94%. Soja. Saco de 60 quilos, R$ 60,38. Baixa de 3,62%. Sorgo. Granífero. Saco de 60 quilos, R$ 23,85. Baixa de 2,85%. Trigo. Saco de 60 quilos, R$ 28,18. Baixa de 0,04%. No próximo bloco, o telespectador pergunta, a Emater responde. É possível fazer muda de abacateiro a partir do caroço? A gente já volta. Lematique, ropa. Saúde. Ma Web SANDRAIT哥. Sena da OSHA. Amos. Baixa de 3, aquí.